Jáquilça, vamos entrar para uma rubrica, que é a última confissão, que deves responder à primeira coisa que te vir à cabeça. Bora lá? Não, me merece, é? Bora lá? Ando muito a fazer como já tomei uma guia. Está no ar a última confissão. Jáquilça! Mas fazem isso, por quê? Eu gosto. Jáquilça! Se a tua vida fosse uma novela, que nome darias? Ela pensa. Penso mesmo, tenho que pensar porque não é fácil. Não é fácil, né? Não. A caminhada não é fácil. Mas eu acho que eu colocaria abençoada. Uau! Abençoada. Boa, boa. Porque tudo que eu faço, eu sinto que tem Deus ali. Deus, não é? Porque os obstáculos que eu passo, as dificuldades, as pessoas às vezes não têm noção de onde tu saíste, de onde tu estás a vir. Só querendo atirar pedras. O que tu passas, que é para conseguir às vezes concluir um projeto, para tu seres reconhecida como a Jaquilça, para estar numa hora, num programa com o Cláudio, assim, eu seria mesmo abençoada. Abençoada. Maravilha. Eu sou mesmo abençoada. Maravilha. Muito bem. Está respondida a primeira pergunta. Jaquilça, qual foi a maior mentira que já inventaram sobre ti? É. Nada. Eu... Já inventaram várias, várias, várias coisas. Mas aquela mesmo que disseste, isso não tem cabimento? Olha, foi quando... E tu já trabalhavas lá com uma artista, que é a Capapinha Miaui, foi para o programa dizer que eu era prostituta, que eu lhe chamei para fazer um cabar, não sei o que, e eu disse, mas como assim? Nunca trocamos números, nunca andamos juntas, não tem entendido. O que é que isso passa? Mas eu também tenho que dizer que foi numa altura que eu estava com um trabalho, que era uma woke, e fazia sentido ela fazer aquilo. E por isso é que eu não respondi até hoje nada em relação a isso, porque eu antes de responder uma provocação, eu tento perceber porquê que essa provocação estava... A provocação veio, já. Então, se não tiver, assim, cabimento, se essa pessoa também não tiver estrutura para ter a minha resposta, eu... E tanto que ela hoje desapareceu, nem sei o que eu estou a lhe procurar. E nem de propósito, já fizeste as pazes com ela? Olha, estou a procurar dela, porque... Da Capapinha, no caso. Sim, porque eu acho que ela era uma artista que tinha muito potencial, e ela era da Power, da Power House também, né? Ela saiu e eu entrei, e... Tiveram bifes para além dessa situação toda, esse mal-entendido? Não. Não? Não. Eu não tenho bifes com ninguém. Talvez por isso até que eu não... Por isso é que eu acho que eu não estou no auge, porque hoje a comunicação artista está baseada nisso, né? Dos bifes, das provocações, dos falatórios, e eu não sou disso. Eu acho que se eu tiver que ser falada, é pelo meu trabalho. Eu estou aqui pelo meu trabalho, porque eu tenho uma música nova, não porque falei mal de alguém, não porque fiz não sei o quê, e se eu tiver que fazer alguma coisa que seja polêmica, mas tem que ser algo vindo de mim, que afeta a mim, então... Estás à procura da Capapinha? Estou, porque eu acho que ela tem posição que ela podia continuar a trabalhar, que ela podia estar continuando a fazer as coisas dela, e eu nunca mais a vi, não sei onde é que ela está, e o ser humano está onde? Está onde? Está onde? Fica a pergunta no ar. Capapinha, estás a onde? Fica a pergunta no ar. Bem, Flor de Raiz canta rap agora, né? Sim. E diz que não há cantoras que chegam taco a taco com ela. Taco a taco com ela. E tu? Chegas taco a taco com ela, ou nem por isso? Olha, a resposta é essa que eu acabei de dar. Entendes? Já. Eu não estou aqui para estar taco a taco com ninguém. Não. Por aí, também os níveis, também... É assim, eu sempre disse isso. Os níveis têm que coincidir. Você está percebendo? E eu já estou numa fase, já estou num nível estrutural. O assar. Não é? Que não é mais para essas brincadeiras, é mesmo para mostrar trabalho. Ou mostrar trabalho fica na tua casa. Não é mais taco a taco, né? Não. Ou mostras um trabalho bonito, ou ficas na tua casa, aproveitar a sua família, o baby baby. Porque... Ah, tens um baby? É, calma ainda. Ah, desculpa, não. Não é taco a taco, é taco o pai. É, taco a taco. É isso mesmo. Então, é... A cena é essa, está a ver? Eu não vejo sentido que... Porque isso está acontecendo, não só em Angola, a nível internacional também, os artistas têm essa necessidade de comparações. Acho que faz bem quando é boa, né? Quando justifica. E aqui depois os bifes não dão dinheiro, e vão te falar só nos portais, boi, boi, depois eu... Boi do fama sem dinheiro. Ah, eu não consigo entender por que é dessa necessidade. Quando podíamos estar a fazer um trabalho juntas, por exemplo, aproveitar esse momento que ela está a ter, e fazer um trabalho com as outras rapas. Nós temos, está aí a Elisabeth Ventura a fazer um trabalho incrível. Muito top. A Eva Repediva acabou de lançar um trabalho incondicional, quando disse também incrível. Incrível. E eu digo sempre que eu gostaria muito de ter um projeto com rappers. Eu estive com a Serafina e vocês viram que foi um trabalho bonito. Muito bonito. Um abraço para a Fina. Isso podia, se calhar, levar mais o reconhecimento das rappers a nível nacional, porque muitas vezes não somos reconhecidas. Não somos. O rap feminino não é respeitado, não é considerado. Mas temos aí a Eva Repediva, está sempre no top. Sim. Mas quem, tirando a Eva? Está agora a Elisabeth. Elisabeth também. Diz a flor de raiz, que também está. Mas é isso, é um processo, é um trabalho que está a ser feito. Mas nós, ao invés de aproveitarmos esse trabalho que está a ser feito, esse pouco que nós conquistamos para conseguirmos entrar mesmo da verdade, queremos vir taco a taco. E comigo isso não funciona, eu prefiro trabalhar, fazer dinheiro. Eu não consigo estar taco a taco com as pessoas. E se te lançarem um bife na flor? Não, ela vai ficar com o bife, ela vai comer sozinha. Vai comer sozinha porque não... Eu nunca fui assim, mano. Eu não consigo entender isso. Se eu tiver que fazer um bife com alguém, tem que ser uma pessoa que realmente vale a pena. Tem que ser uma pessoa que realmente vale a pena. Ou que vai taco a taco. Pronto, vamos lá. É isso. Bem rápido para fechar já. És assediada por mulheres? Muito. Ah, é? Muito. Nunca caíste em nenhuma tentação com alguma mulher? Ainda não. Mas está quase porque os homens também não estão a colaborar. O que queres dizer com isso, Jaquilza? Como assim os homens não estão a colaborar? Não estão a colaborar. Falta o quê por parte dos homens? Falta seriedade. Falta serem mais homens. Mais homens, não é? Sim, os homens, os homens, posso assim dizer, africano, angolano, eles têm muito medo de mulheres como eu, com muita personalidade. Ah. É uma personalidade forte. Né? Tu, para teres mesmo que vir comigo, tem que ser assim como a flor disse, taca-tá, taca-taco. Então os homens têm medo da Jaquilza? Muito. Por causa da personalidade forte, não é? Já, já. Mas só, não sei porque acho que é a minha forma, o corte, o meu estereotipo, né? E desde sempre fui muito assediada por mulheres. Ok. Muito bem. Elas me amam. Eles e elas. Elas e elas. Dois em um. Jaquilza, revelaste que, epá, acho que vou ter que fazer-me essa pergunta. Pronto. Revelaste que a tua maior fantasia é ter... Sexo com dois homens. Com dois homens. Já realizaste essa fantasia? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Ah. Por enquanto. Era a pergunta que muita gente queria saber. Por enquanto. Jaquilza, para fechar mesmo já. Tem sempre fechar, mas também tem sempre abrir. Vai. Com que ator mais gostaste de contracenar? Rapidamente. Eu gostei muito de contracenar com o Daniel São Simões, porque nós estávamos a começar e nós tivemos uma ligação muito boa. Nice. Fizemos um trabalho bonito, um trabalho, assim, incrível que ficou, posso assim dizer, na história. Boa. Mas sim, gostei de trabalhar com a Lisleana também, nós tivemos também uma boa ligação. Eu gosto de aproveitar as pessoas com quem eu contraceno. Aquele que não gostaste assim tanto de contracenar? Olha, não sei, porque meus personagens são muito diretos. Eu tenho pessoas específicas para trabalhar e é aquilo que eu ia dizer, que me cortaste. Eu gosto sempre de aproveitar as pessoas com quem eu estou a trabalhar, tirar o bom dessas pessoas e tirar o negativo para fora. Aquilo que eu não quero dessa pessoa, eu não mentalizo, não guardo para mim. Eu não quero fazer aquilo que ela fez. Mas, quando eu encontro uma coisa boa, eu pego e digo, não, é isso que eu vou fazer. É isso que eu quero fazer. Eu trabalhei com a Grace Menor. Eu nunca, nunca na minha vida, eu ia pensar que o Sadu Sambizanga de Muca ia contracenar com a Grace Menor diretamente. Imagina como Deus é maravilhoso. Foi um papel maravilhoso, já. Entende? E eu disse, olha, assim que tomamos aqui com a Grace, vou já também lhe sugar bem, vou aprender bem. Eu ficava, e tanto que hoje ficamos assim, próximas, ficamos bem próximas, porque eu gosto disso, eu gosto de aproveitar as oportunidades que a vida me dá. E tem que ser assim. Não é de simular o comportamento, não é de sempre nada, não. Nada, para quê? Se eu entrei num sítio, eu vou aproveitar o máximo. Talvez por isso é que hoje eu sou o que eu sou hoje. Já, maravilha. Sem pisar ninguém, sem me meterem em problemas, se outro tiver que ter um problema, é mesmo eu que se fosse arranjar, eu também sou chata, né? Mas pronto. E agora mesmo já para fechar. É. O baby. É, tá bom. 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 Bem bom. Ah, é? Mas você acha que os homens não estão a colaborar? Não, os homens não estão a colaborar, eu digo no geral. Ah, no geral. Mas também eu não vou acabar mais. Sim. Eu só achei que eu sou uma vitaminada D, não tem ninguém para chupar manga. Ei. Ei, faz isso, pai. Ei, ei. Essa da manga foi forte. Vou falsério. Foi forte, exato. Tem que girir, tem que fazer o coiso. Tem que estar sempre. Sempre? Não, eu não posso envelhecer, eu tenho que viver. A minha vida eu trabalho muito para se eu tirar o meu estresse. Acho justo. Passo como? Então não. Muito bem. Eu tô girindo. Eu tô girindo. Passou a imagem aqui. Pela última confissão. Eu tô girindo. Tchau, tchau.